É muito especial para nós aqui desde Toronto, Canadá, com o café da manhã. Já está terminando, estão terminando os nossos dias aqui em Toronto, Canadá. Passamos dez dias aqui nessa cidade, sendo hospedados pelo casal Andrade, pastora Teresinha Andrade e seu esposo, pastor Benjamin Andrade. Um casal maravilhoso que grande parte do Brasil evangélico conhece, aqui mesmo na cidade de Toronto e tantos outros, né? É um café da manhã mesmo, está muito light, muita comida boa e gostosa. Estamos no Canadá, mas a comida é brasileira. Então queremos orar uma pequena oração para agradecer a Deus por esse café da manhã e logo depois da oração voltamos com perguntas nesse café e respostas. Pai amado, nós te louvamos por esta oportunidade, Senhor, de estar falando para muitos lugares, Senhor, da Tua Palavra. Te agradecemos por esse momento, Senhor, deste café da manhã. Tu estás nos fornecendo, Senhor. Te louvamos por este dia, Senhor, por tudo que Tu tens posto para a nossa mesa, Senhor. Te agradecemos, meu Pai. E queremos clamar também, Senhor, por aqueles que não têm, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sem o alimento. Nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuamos com o café da manhã. Temos Glauciene, filha da pastora Terezinha Andrade e o pastor Benjamim. Temos também a Jéssica, que não está aqui, já é casada, está em sua casa. Mas a Glauciene está conosco, nos dá a alegria de tê-la conosco, hospedando aqui na sua casa. Foi maravilhoso, sua educação, seu modo de ser. Uma serva de Deus. Dê um alô, Glauciene, para toda a nossa audiência e todo o mundo nesta manhã. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos vocês neste começo de dia, neste começo de semana, que o Senhor possa abençoar a sua vida, o seu lar, o seu dia, neste dia. E a luz do Senhor possa resplandecer sobre a sua vida em todo o seu dia, em todo o seu viver. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Mesclar o português com o espanhol, mas estamos num café da manhã. Agora alguém aqui vai ficar um pouco enorrado, mas português que espanhol. Apesar de termos também aqui o casal maravilhoso, Mildre, que está conosco, seu esposo, que logo mais estará conosco aqui. Pode aproximar-se do nosso camarógrafo, Alejandro Sabino. Sabino, desde Colômbia. São colombianos, mas são membros da Igreja Betel em Houston, Texas. É um casal maravilhoso, coluna, na Igreja Betel em Houston, Texas. São líderes e nos acompanharam aqui até Toronto, no Canadá, e tem sido de bênção para nós. Não só aqui, mas em nosso ministério, não é, minha esposa? Vamos dar a palavra. Mildre, dê uma saudação, um saludo ao nosso povo. Mesmo em espanhol, não há problema. Mildre, bom dia, desde Toronto, Canadá, saludando-nos a todos, deseando-lhes muitas bendições, disfrutando aqui de umas vacaciones placenteras em casa dos pastores Andrade, uma companhia de sua filha também, muito, muito agradecidos por este convívio que temos tido, temos aprendido, foi de muita edificação. Aprendido muito pouco que isso, Mildre. Mildre, bendiciones para todos. Alejandro, seu saludo para nós. Estamos muito agradecidos aqui em esta casa, nos han atendido como reis. Gracias por os pastores Benjamim e Teresina e as hijas também que se han portado maravilhosamente, nos han sacado, nos han passeado por toda... Toronto. Toronto, por todo o estado, se pode dizer, hemos ido a várias partes e estamos muito agradecidos por suas atenciones e por as bendiciones que hemos recebido em esta casa. Este é uma casa de oração, uma casa... 24 horas de oração aqui, viu? Não vi ninguém para cá que não goste de oração. A presença do Espírito Santo se sente as 24 horas do dia em esta casa e estamos muito, muito gostosos de estar aqui. Amém, aleluia. Minha esposa também, pastora Marlene Nunes, que me acompanha, me alegra muito de ter... Amém. Comigo, dê seus saludos, sua saudação também para toda a nossa audiência. Verdade, estamos muito agradecidos a Deus por esta semana que o Senhor nos deu para renovar nossas forças e agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui na casa dos pastores, Benjamin, pastora Terezinha e seus filhos, suas filhas. Estamos muito felizes. Eu mesmo... E o Gênto também, Jonathan. Exatamente. Eu quero agradecer muito a Deus pela recepção, pelo carinho, pela vida de vocês, que realmente transparece a vida de Cristo nas nossas vidas. Aleluia. Então, isso realmente tem sido um presente de Deus para as nossas vidas e estamos regressando com realmente nossas forças renovadas e para continuar a obra do Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, ser partícipe desses momentos de bênçãos na vida de vocês e em nossas vidas. No café da manhã, nesse dia, nós estamos muito gozosos desde Toronto, no Canadá, para todo mundo. E a pastora Terezinha, eu quero dizer que ela não é fruto, ela começou tudo em Amazônia, em Manaus, lá com a igreja do pai, do pastor Caio Fábio, filho, né? Caio Fábio, muito conhecido no Brasil, mas muitos não sabem que Caio Fábio tem um pai também chamado Caio Fábio, um grande pastor presteriano no Amazonas. E daí começa a trajetória da pastora Terezinha como evangélica, como missionária e terminando como pastora. Foi a Brasília, João Pessoa, onde estudou no Betel Brasileiro e ela agora vai dizer um pouco de toda essa história para nós. Meus amados, para mim é um prazer compartilhar com você um pouquinho do meu testemunho, da minha vida, do meu encontro com Jesus, né? Na realidade, é Jesus que vem ao nosso encontro. Então, aceitei Jesus há poucos dias, aliás, no domingo passado eu fiz 40 anos, sou bem jovem, que eu ando com Jesus, amém? Parece ou não? Então, eu tenho 40 anos que eu caminho nessa jornada. Eu vi pela primeira vez o Evangelho em Manaus, né? Na minha cidade, onde nós nascemos, minha família toda pertence a Amazonas, Manaus, Amazonas, mas na capital. Então, eu realmente aceitei Jesus numa ministração do pastor Samuel Doctorian, é um homem, é um missionário, um servo do Senhor, e ele ministrou, eu nunca esqueço, João 3,16, e naquele dia de 15 de novembro, proclamação da república, proclamação do meu novo nascimento em Cristo Jesus, amém? Então, foi assim que se deu, realmente, através da ministração do pastor Samuel Doctorian, e fui acompanhada pelo pastor Caio Fábio, que já passou para a glória, louvado seja Deus, na igreja presbiteriana, mas eu quero vos dizer que não parecia que eu era presbiteriana, porque os meus amém, os meus aleluias, eram muito altos, entende? E depois aí a pastora foi para Brasília, e foi membro da igreja do pastor Vilarino, não? Exato. Então, quando depois de alguns anos, já mais ou menos, uns cinco, não, oito anos, para dez anos, então, depois dessa caminhada em Manaus, eu comecei a exercer muitas funções dentro da igreja, comecei com relatora, depois fui para, realmente, da SAF, algumas funções exerci na igreja presbiteriana, para mim, eu louvo a Deus, ali a igreja presbiteriana, onde eu pude dar os meus primeiros passos, eu quero dizer para você, que antes de eu ter Jesus, eu era realmente espírita, mas, graças a Deus, Deus não permitiu me aprofundar no espiritismo, já ia realmente fazer em minha cabeça, quando um dia eu tive esse encontro maravilhoso. Glória a Deus, Glória a Deus. E aí, como se deu, pastor, o chamado, descer para João Pessoa, parece que a senhora fez parte do seu curso teológico, em Brasília, mas terminou no Betel Brasileiro, em João Pessoa, a grande irmã, a maravilhosa irmã, que está com Deus, irmã Lídia Almeida de Menezes, naquela época, como se deu, esse chamado, essa ida, a João Pessoa, de Brasília, coração do Brasil, capital do Brasil, para João Pessoa, lá no Nordeste? A minha vida com Jesus mudou muito, teve muitas lutas, mas realmente ele fez eu galgar algumas posições no meu país, graças a Deus, com poucos anos, realmente de eu aceitar Jesus, eu passei no concurso do Banco do Estado do Amazonas, onde eu tive a oportunidade de exercer algumas funções, não é? Exato, algumas funções, e aí, quando o Senhor nos falou, para transferência para nós irmos à Brasília, meu esposo, pastor Benjamin, uma benção de Deus, o meu companheiro, que me acompanha nessa jornada, entendeu? Então, ele também, realmente foi transferido, porque ele é aposentado, como profissional do governo federal, que eu quero dizer, da Previdência do Governo Federal do Brasil, então, nós fomos transferidos, eu pelo banco, meu esposo, também, pelo trabalho dele, e ali nós fomos, ficamos em Brasília, o leque se abriu para o meu ministério, para o nosso ministério, porque eu não sou sozinha, eu sou casada, com esse amado aqui, esse homem maravilhoso, que é uma benção da minha vida, né? E desse casamento, nós temos três filhas, né? Uma casada, que é a primeira, não é a mais velha, a primeira, mora em Brasília, eu já temos dois netos, um já está terminando a arquitetura, para o ano, se Deus quiser, a Priscila vai fazer 17 anos, e para o Canadá, vem Glauciene, essa é uma aqui, e a Jéssica, né? Que está esperando o bebê, eu vou ter um neto, canêndia, é benção, então quando nós estávamos em Brasília, nós fizemos faculdade teológica em Brasília, durante três anos, e quando eu fui uma visita ao Nordeste, foi um tour, assim, próximo de Aparaíba, e eu cheguei até João Pessoa, e tive uma oportunidade ali, de ver algo que Deus já tinha me mostrado, entendeu? E ali o senhor confirmou, que tinha algo comigo em João Pessoa, quando eu me encontrei com a irmã Lídia, que também já passou para a Glória, a diretora do Betel Brasileiro, então ali houve uma confirmação, do sonho que eu já havia tido, para que morar em João Pessoa, então meu esposo, nós concordamos, fomos para João Pessoa, foi um trabalho lindo, estudei no Betel Brasileiro, eu, meu esposo, fizemos ali, tivemos o privilégio de passar pelo Betel Brasileiro, foi assim, um aprendizado maravilhoso, nas nossas vidas, como também no Ministério, ali exercemos, fundamos uma igreja como estudante, que já havia começado, mas nós demos um apoio, lá no Beira Rio, Beira Rio, não, Cabo Branco, Cabo Branco, então foi assim, uma coisa maravilhosa, onde eu pude conhecer o Pastor Elcio, onde também nós tivemos oportunidade, de trabalhar no programa da rádio, que ele fazia, ele tinha uma grande audiência, mensagem da cruz, mensagem da cruz, e ali também tive algumas oportunidades, de pregar na rádio, foi assim, irmãos, algo maravilhoso de Deus, em João Pessoa, nós temos muitos filhos na fé, nós é um privilégio, recordar esses momentos, para a glória de Deus, e como se deu, terminando, nós estamos no café da manhã, não pode ser muito longo, porque a audiência também, precisa sair para trabalhar nesse dia, então, como se deu o seu chamado para o Canadá? O chamado para o Canadá também foi muito, muito lindo, porque nós recebemos o chamado no Betel Brasileiro, naqueles programas da capela, quem foi eu, se você que está ouvindo, estudante, você sabe que todo sábado, nós tínhamos esse programa na capela, não é? Que era um chamado missionário, e ali, num dia, que foi a apresentação para Portugal, quando falaram da necessidade de Portugal, eu fui movida pelo Espírito Santo, e à frente, eu não chamei meu esposo, porque eu senti que do Espírito de Deus estava falando, me chamando, e eu fui à frente, dobrei meus joelhos, mas logo a seguir, meu esposo acompanhou e também dobrou os joelhos, e ali nós pensamos, vamos para Portugal, então, eu estive em Portugal, por permissão do meu esposo, para sondar o ambiente, para a espia da terra, foi uma experiência maravilhosa em Portugal, também estive na Espanha, e quando retornamos assim, preparando nossos papéis para Portugal, houve um convite, não é? para vir ao Canadá, então, o pastor Elson também, que está aqui, houve convidado para nós irmos também, fazer o trabalho lá junto, no Estados Unidos, em Houston, e nós oramos ao Senhor, do que viesse primeiro, do resultado, do visto, esse seria como se o Senhor estivesse chamando para o lugar, e o primeiro que veio, foi do Canadá, e logo uma semana depois, chegou do pastor Elson, então, nós tomamos como o Canadá, e realmente, era o Canadá, o Senhor confirmou em tudo, 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 e aqui nós estamos há 20 anos, trabalhamos com portugueses, uma benção maravilhosa, temos muitos filhos portugueses na fé, hoje, nós estamos ajudando o Ministério Internacional, Assembleia of Canada, estamos ajudando a nossa família, estamos envolvidos nesse Ministério, não sabemos até quando, mas uma coisa é certa, o Senhor sabe, está no controle de todas as coisas, nós somos muito felizes de viver aqui nesse país, porque estamos no centro da vontade do Senhor. Café da Manhã, desde Toronto, no Canadá, estamos muito felizes, muito alegres, como já falamos no início, estamos há 10 dias hospedados aqui na residência, maravilhosa, uma grande residência, uma verdadeira mansão, a casa da pastora Terezinha, e do pastor Benjamin Andrade, muito bem recebidos, Sanky Milde, Alexandre, minha esposa, todos estamos muito agradecidos, de estarmos aqui. Vamos dar, estamos quase terminando, mas vamos dar uma saudação, o pastor Benjamin vai dar uma saudação final, aos nossos ouvintes. Amém. Na maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero desejar a paz do Senhor para todos os que estão nos ouvindo, de perto, de longe, e esse é o nome que há a saudação mais expressiva que se pode fazer. Nós somos gratos por essa oportunidade de estarmos mandando essa mensagem para além mares, e que Deus possa abençoar rica e prosperamente a todos vocês. Amém. Começando o dia, nada melhor do que oração de fogo, oração de poder para toda a nossa audiência. Nós sabemos que há milhares de pessoas que nos veem, e algumas sem muitos problemas, outras com problemas medianos, e outras com grandes problemas, com grandes dificuldades. Pessoas pensando até em tirar sua vida, em suicídio, em tantas coisas. Pessoas com enfermidades terminais, pastora Terezinha, com problemas econômicos terríveis, principalmente no Brasil, nessa situação que estamos hoje no Brasil econômico, e no mundo, mas no Brasil principalmente, nós queríamos que a pastora Terezinha terminasse com oração forte, com oração de poder, desejando um bom dia, que as pessoas tomem as palavras dessa oração em sua vida, e seja restabelecida a sua vida de fé. Pastora Terezinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos então em nome de Jesus. Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de poder, Senhor, orar por tantas vidas, que estão realmente assistindo a este programa, a este café da manhã, a um café com Jesus, louvado seja o Teu nome. Senhor, nesta hora, pedimos a Tua graça, pedimos o Teu amor, pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu cuidado por todas as nações, Senhor amado. Sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, realmente nós estamos crendo que tudo está caminhando para os últimos dias, mas nós glorificamos o Teu nome, porque nós temos a certeza, nós sabemos para onde nós vamos, Senhor da glória. E nesta hora eu te peço, Paisinho, tem pessoas que estão no hospital nesta hora, estão tomando o Seu café também, no leito, Senhor. Outros estão no presídio, Senhor. Outros estão atravessando situações difíceis, que só o Senhor sabe esse coração como está agora. Mas eu quero te dizer nesta hora, em nome de Jesus Cristo, crê somente, crê somente, toma este café da manhã com Jesus, não com a pastora Terezinha, não com os irmãos aqui, mas diz, Senhor, eu quero agora tomar este café da manhã contigo. Eu sei que eu estou tomando contigo, Senhor, a minha vida vai mudar. Senhor, os horizontes vão se abrir, as portas vão se abrir, os ferródeos vão quebrar, as correntes vão se despedaçar, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que traz esperança, é aquele que traz certeza, é aquele que traz alegria. Senhor, visita cada um, que a tua unção venha sobre cada um, eu quero te louvar desde já, Senhor, porque eu sei que o Senhor está nos ouvindo, e o teu prazer, Senhor, é abençoar todos aqueles que creem em ti. Nesta manhã, visita, Senhor, visita tanto aqui em Toronto, visita tanto no Canadá, no Brasil, nos Estados Unidos, e risco, aonde, aonde o Senhor sabe, que tem alguém necessitado, de um alcafé da manhã, abençoado pelo Senhor, é assim que eu te peço, e agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, mais uma vez o Ministério Betel, termina o café da manhã, mas o café da manhã não termina aqui, porque é espiritual, e através de uma oração forte como essa, a bênção de Deus, continua me acompanhando durante todo o dia, agradeço para a pastora Terezinha, o pastor Benjamin, Mildre, a Glauciene, minha esposa, Alexandre, que está aí na parte técnica, e um abraço, e para todos que nos veem, um dia maravilhoso para cada um. God bless. Amém, Jesus.